Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Sampaio Correia e CSA É a vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos para esse jogaço que é confronto direto entre o nono e o décimo colocado Vamos com a equipe do Sampaio Correia, que é o nono colocado com 31 pontos E vem de empate fora de casa 2x2 contra o Goiás Encarando a equipe do CSA, que é o décimo colocado com 28 pontos E vem de derrota em casa 1x0 para o Náutico É isso aí pessoal, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Bora para esse jogaço e eu quero saber a sua opinião Quem você acha que vence por aqui? Sampaio Correia ou CSA? E é isso aí pessoal, e o Sampaio Correia já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos, principais jogos aí Na Série B do Campeonato Brasileiro Lembrando que teremos outros jogos dessa vigésima primeira rodada Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais durante a partida E vem trabalhando a equipe do CSA, Dela Torre Abriu na esquerda, vem na movimentação, pressionando essa saída de bola A equipe do Sampaio Correia Jogando em casa, sabe da importância de garantir os três pontos Joécio subiu lá em cima, chega bem para ali a cobertura Ferreira, domina aqui pela meia, vem trabalhando Natson, sobrou, Eloira, adianta na frente Ciel, pode ser um grande lance Abriu na direita para Jean Silva Tem Kevin na cobertura Ferreira, domina, segura, espera a movimentação dos companheiros Tocou o belo passe Corta a zaga do CSA de qualquer jeito Chega por aqui na sequência E é lateral para o Sampaio Correia Lateral já cobrado, Jean Silva dominou Segurou, tem a marcação em cima, deu o giro Tocou para Ferreira, pode ser um grande lance Ele encarou a marcação, trouxe para a meia Bateu para o gol, gol, laço para fora Quando o chute saiu, falei é gol A bola passa à esquerda, que chance incrível Aí a ótima finalização do Ferreira Lança lá para frente o goleirão do CSA 17 minutos da primeira etapa Por enquanto, 0 a 0 É confronto direto, os dois times em busca de Olha a finalização Grande defesa do Mota Foi buscar o goleirão Responde o CSA na sequência Os dois times em busca dos 3 pontos Para não se distanciar do G4 Lembrando que o quarto colocado Neste momento, que eu estou analisando aqui a rodada É o Guarani com 33 pontos Aí o vacilo da equipe do Sampaio É lateral para o CSA aqui pela esquerda 23 minutos por enquanto, 0 a 0 Yuri tocou para Kevin Impressiona para ali a marcação Foi falta? O lateral, falta marcada Falta para a equipe do CSA Renato Cajá na cobrança 24 minutos Lançou lá dentro da área Corta bem as agas do Sampaio E tenta encaixar aquele contra-ataque Natson, ele domina, segura Vem trazendo o Sampaio para o ataque Ciel dominou Abriu para a Jean Silva Vem avançando bem o Sampaio Dividiu, brigou uma, duas vezes Valeu a insistência Jean Silva está com ela Tentou o passe à frente Intercepta para ali a marcação O CSA vem trabalhando Silas Tocou para a Della Torre Aí o artilheiro do CSA Vem trabalhando essa bola E escapou bem Silas Ele protege, segura Procura espaço Tem a marcação em cima Kevin domina aqui pela esquerda Adiantou bela bola para Silas Na linha de fundo Ele limpou a marcação Cruzou na medida Gol Do CSA Para abrir o placar Numa ótima jogada trabalhada O cruzamento veio na medida E o Della Gol Della Torre Chegou cabeceando firme Pro fundo do gol É o CSA saindo na frente Com o fronto direto Aí novamente o replay do lance A cabeçada firme A marcação não conseguiu Ali antecipar o centroavante E o Della Torre subiu firme Forte para a cabecinha Pro fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Imi 18 Você tem Sampaio Correia 0 CSA 1 É meus amigos Que jogo é esse hein Sampaio teve uma ótima oportunidade Não conseguiu fazer o gol Agora tenta responder na sequência Jean Silva Ele segura Toca na meia Deu certo Eloir Procura espaço CSA está fechadinho Vai trabalhando bem para ali Nesse jogo de contra-ataque Eloir Domina Segura Abriu para a Nathson Melo o lance Bateu para o gol Espal O goleirão Olha o gol do Sampaio Na trave Que incrível Não sai o gol Se segura a equipe do CSA Eloir vai bater de longe Bola desvia No meio do caminho É escanteio O Sampaio não desiste Vem em busca do empate Teve bola na trave E tudo mais Aí novamente o replay do lance A finalização de fora da área Fez o corte para ali A zaga E é escanteio Vem Nathson na cobrança Ele cruzou na medida Chegou fechando o Betinho Sobrou o Zé Mário Pegou de primeira Dentro da área Insiste a equipe do Sampaio Corta a zaga Sobrou para o Watson Ele procura espaço Eloir Abriu na esquerda Para o Zé Mário Jogada de linha de fundo Olha o Sampaio Para fazer o gol de empate Para fora Incrível Não sai o gol Em arbitragem A ponta final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto Sampaio Corrêa 0 CSA 1 É isso pessoal E o CSA Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Segundo tempo por aqui Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os principais jogos Da série B Do Campeonato Brasileiro Já passamos do primeiro turno Já estamos aí na vigésima Primeira rodada São mais dezessete jogos Para a gente conhecer Vamos ver essa finalização De longe Na trave Incrível Quase pinta o segundo Se segura a equipe Do Sampaio Corrêa O CSA está em cima Dividiu Sobrou Silas 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 que fez o lance Do primeiro gol Renato Cajada Está com ela Abriu na medida Olha o CSA chegando Quem sabe Para fazer o segundo Corta a zaga do Sampaio É pressão total Do CSA Que está em cima Yuri Dominou Segurou Tentou Tapa na frente Deu certo Clariou Tentou a batida Para fora Para fora Que pressão é essa É o Sampaio É o CSA Querendo garantir Os três pontos Fora de casa Aí a finalização Willis Mota Olha o vacilo Do goleirão Na saída de bola Reinaldo Ele domina Segura Encara a marcação Dela Torre Pedindo pela meia Reinaldo segurou Deu o giro Procura espaço Ninguém se apresenta Tem opção na esquerda Reinaldo segurou Abriu Belo lance com o Silas Vem trabalhando bem O CSA Fez um dois Linha de fundo Cruzamento Dela Torre Chega firme Ali na dividida O jogo está pegado O jogo está Literalmente Uma decisão Na vigésima Primeira rodada Da Série B Belo passe Para Giovani Ele segurou demais Pediu falta Arbitragem Manda seguir o lance Aí o toque lá atrás Watson Domina pela direita Tenta a ligação direta Acaba entregando de graça Para a equipe do CSA Que vem trabalhando Renato Cajar Toca para Giovani Tem a movimentação Pode ser um grande lance Giovani Vem avançando na boa Segurou Tocou Bela bola na frente Trava bem para ali A zaga Corta Do jeito que dá Yuri Giovani Cajar está com ela Ele pega bem de fora da área Não conseguiu Armar para ali a finalização Melhor para a cobertura Do Sampaio Chega firme Matheus E Matheus Faz o corte Giovani está com ela Tocou Bela bola Renato Cajar Vai chegar Batendo para o Gues Pá Uma volta Vai buscar o goleirão Bota para trabalhar O Mota Que defesa Aí a ótima finalização Do Cajar É Escanteio Para a equipe do CSA Que quer os três pontos Para chegar a 31 Para voltar Ficar ali no bolo Renato Cajar Cruzou na medida Fechou Yuri Essa bola vai sobrar novamente Lá na esquerda Cajar está com ela Toca na meia Giovani Dominou Segurou Reinaldo Limpou Meia marcação Bateu para o gol Para fora É incrível O CSA está em cima Pressionando Tem várias oportunidades Para fazer o segundo gol Precisa garantir os três pontos Porque o futebol O futebol é cruel Se der mole O Sampaio Chega no empate Mota Lança lá na frente Buscando o Ciel Matheus subiu com ele Na dividida Ganha bem para ali O zagueirão do CSA E vem armando um ataque Por aqui com o Reinaldo Reinaldo domina Segura Avança pela direita Tem a movimentação Dos companheiros Tem um tapa na meia Trabalhou bem Aí o passe atrás Vamos ver essa jogada Yuri Domina Segura Toca na frente Círis Tentou a movimentação Trava bem a marcação Na sequência 85 minutos São 5 minutos Mais decréscimos Para a gente conhecer Quem garante Os três pontos por aqui Por enquanto vai dando O CSA Giovani dominou Segurou O De La Torre Está pedindo Bola partilheiro Ele tentou ajeitar Para o Renato Cajá Que ganha no pé de ferro Cajá Quem sabe Pode arriscar de fora da área Limpa o bem a marcação A batida Espalma Mota Mais uma do goleirão Do Sampaio Vai garantindo Por enquanto O Sampaio Vivo na partida É a ótima finalização Do Cajá E é escanteio Pela esquerda É pressão total Do CSA Vem Cajá Na cobrança Cruzou na medida Chegou fechando O De La Torre Essa bola vai voltar Por ali Cajá Tocou Pode ser um grande lance Chega bem a marcação E olha o contra-ataque Do Sampaio É o último lance Da partida O CSA tenta se segurar E a arbitragem Aponta Final É isso galera Final De partida Sampaio Correia Zero CSA Um Grande resultado Para a equipe Alagoana Que vai a 31 pontos Supera A equipe do Sampaio Correia Pelo número de vitórias E fica ali os dois times Com 31 pontos Na classificação Beleza Lembrando pessoal Que teremos outros jogos Desta 21ª rodada Da Série B Além De Sampaio Correia E CSA Você também irá acompanhar Por aqui Brasil de Pelotas E Remo Coritiba E Botafogo Náutico E Vitória CRB E Cruzeiro Vasco da Gama E Ponte Preta Beleza Além dos jogos Da Série A Ah lembrei Também tem jogo Do PSG Estrela de Lionel Messi Fechou É isso aí Tamo junto Forte abraço Até mais Canal Rodrigo Rimes Oito aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau